O pai tem filmadora dentro do tiférico? Olha... Não, senta filho, senta, senta. Diz que é pra frente. O pai tem filmadora dentro do tiférico? Olha toda a camburilha, que coisa mais linda. Tem pai, tem filmadora dentro do tiférico? Tiférico não. Tiférico não. Tiférico. Ah, será? Acho que não. Só pra enganar, né? Não, só pra enganar. Tiférico. Aqui tem a city.